Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Chamado da Alma. Neste programa, falamos de todos os assuntos que falam sobre a alma humana, a numerologia, a astrologia, as energias que nos envolvem e todos os mistérios da nossa vida. Antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e não deixe de ativar as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo e divulgue este trabalho entre seus amigos e seus familiares. Se você quiser uma consulta particular, é só ligar para o meu WhatsApp, tem um número aqui, e terei o maior prazer em atendê-lo. O tema de hoje é Defenda-se do Olho Grande. Se fala muito em olho grande, olho gordo. Então, o que é o olho grande, o olho gordo, o mau olho, o olho ruim? Tem vários nomes, né? Cada lugar do Brasil tem um nome parecido. Mas, basicamente, o mais conhecido é o olho grande. Então, o olho grande é uma emanação energética extremamente negativa e desarmonizadora, que é emitida pelos olhos. Por isso, o nome olho grande. As pessoas que fazem isso são pessoas que têm uma energia psíquica muito forte, mas desequilibradas. Então, elas emitem aquilo, na maioria das vezes, de forma totalmente inconsciente. Elas não controlam isso. Geralmente, a pessoa não se dá conta que tem o olho grande, o olho gordo. Quem se dá conta são as pessoas à sua volta, que percebem essa ação dela. Atingem com muita força os animais e as plantas. Vou contar uma historinha para vocês, né? Então, o que acontece? Eu era bem cético quanto a essa questão de olho grande. Quando comecei as minhas buscas de conhecimento espiritual, lá pelos 15, 16 anos, Numa das muitas casas que eu morei na adolescência, tinha uma vizinha, uma pessoa muito boa, que todo mundo gostava, e tinha a fama de ter um olho grande terrível. Que se ela botasse o olho num animal ou numa planta e a pessoa não desse para ela, aquele animal ou aquela planta sofria. Eu achei aquilo uma besteira sem fim. O que aconteceu? Minha irmã ganhou um cachorrinho, um bichinho muito bonitinho, e ela botou o olho. Ah, que cachorrinho não quer dar para mim? Não, não, é presente e tal. O cara não deu 24 horas àquele animal que ficou doente e foi. Faleceu, faleceu e acabou. Era um filhote pequeno, não tinha problema nenhum, não deu problema com os outros da ninhada, né? Então, foi uma coisa muito estranha. Eu fiquei assim, mas pode ser coincidência. A minha mãe plantou uma árvore frutífera, não lembro se era figueira, pitangueira e tal, no terreno que a gente estava, e aquilo lá começou a crescer, estava indo bem. E aquela vizinha que fazia muito tempo que não aparecia lá em casa, ainda bem, né? Apareceu e falou assim, ah, mas que bom, olha, a senhora conseguiu fazer com que nascesse aqui essa figueira, essa pitangueira mesmo, que árvore é. Eu já estou tentando faz três anos, ai, que inveja que eu tenho, não sei o quê. E saiu. Olha, em questão de seis horas, começou aquela planta a murchar e secar, e estava forte, planta de um metro e pouco. No outro dia estava sequinha, inteiramente seca, e não teve o que fazer, né? Foi, acabou a vitalidade daquela planta. Aí, a partir disso, né, que eu comecei a acreditar, né, melhor, comecei a ver que realmente existe uma influência chamada olho grande ou olho gordo. E tive a oportunidade de ver comigo, na minha vida, e de várias pessoas como isso funciona. Atinge com muita força animais e plantas, principalmente animais pequenos, e as plantas ali, às vezes até árvores maiores, podem ser atingidas. E assim, infelizmente, é uma coisa que tem bastante por aí, tá? E não tem como a gente evitar totalmente conviver com essas pessoas, tá? Mais um exemplo, a minha irmã comprou um carro, ela e o marido compraram um carro, né? Um carro, um carrinho bom, assim, segunda mão e tal, mas estava bom. E ela chegou aí, a gente morava no mesmo condomínio, né? Ela chegou e me mostrou, olha, eu comprei o carro, que bom, né? Ficou legal e tal. E passou, dali uma hora, duas horas, ela me chamou lá, Redencar, o carro não liga mais. Estava funcionando e não liga mais. O que aconteceu? Uma vizinha do condomínio, né? Olhou o carro e a minha irmã falou, ó, esse é o carro novo que a gente comprou, né? Tal, tal. E depois que ela botou o olho em cima, meu filho, o carro não ligava mais, de jeito nenhum. Aí fui lá, fiz um procedimento lá de limpeza energética, botei alguns símbolos no carro, fiz algumas, usei algumas técnicas, e daí o carro começou a funcionar de novo, né? E uma pessoa que tinha uma condição econômica muito melhor que a da minha irmã. Então, assim, infelizmente, existe. Às vezes a pessoa te coloca o olho grande, ela tem uma condição financeira muito maior que a tua, mas ela tem um olho, ela não deve ver ninguém bem, né? E a maioria das pessoas não sabe disso. Quem sabe as pessoas que convivem com ela, tá? Mas o mais importante, pessoal, disso aí, até o pessoal pediu nos programas anteriores, é o que a gente pode fazer. Bem, eu criei um curso chamado Curso de Defesa Psíquica e Energética. Vai ter o link aqui embaixo pra vocês. Podem entrar, podem olhar. Eu falo de olho grande, eu falo de inveja, eu falo de energia negativa, e principalmente, os melhores métodos pra se proteger. Eu passei anos pesquisando isso, centenas e centenas de métodos e técnicas, até achar os mais eficazes, os mais simples e os mais acessíveis. Porque tem coisas que funcionam, mas são um pouco complicadas. Tem outras que funcionam, mas não sempre da mesma maneira. Então, eu sempre procurei as melhores soluções. Dá uma olhadinha no curso. Eu confio tanto no trabalho que eu fiz e na qualidade desse curso, que você pode assistir algumas aulas gratuitamente, você não precisa comprar. Pega o link ali e dá uma olhadinha, certo? Essas dicas que eu vou dar agora estão no curso e muito mais, bem mais aprofundadas. Então, a primeira dica pra evitar o olho grande, né, pra vocês, é usar um objeto ou alguma coisa que chame a atenção. O olho grande costuma ter uma carga muito maior na primeira olhada que a pessoa dá. Pá! É uma coisa inconsciente, a pessoa emite aquilo sem sentido. Então, se usa uma coisa grande, tá? Nada discreta, que chame a atenção. Por exemplo, um anki, né? As mulheres podem usar aqueles brincos grandes de argola, né, que é broche, lenço de cor berrante, colar, qualquer coisa brilhante é o que chame a atenção, tá? O que que acontece? Aquela primeira carga, geralmente, é a mais forte. Então, se você usar isso, você vai desviar uma boa parte da carga do olho grande, tá? Cristais, tem alguns cristais que eles conseguem neutralizar, se não tudo, uma boa parte desta energia. Quais são? Turmalina negra, olho de tigre, hematita, quartzo fumê e ametista. Então, estes cristais você pode usar como um broche, você pode usar como um pingente, você pode colocar no bolso, né? Ele consegue absorver uma parte dessa carga. A turmalina negra até é bem interessante, porque a turmalina negra, se ela absorver uma carga muito alta, ela quebra. Então, ela parece que vai se esfarelando, né? Eu tenho algumas aqui que elas parecem que vão se desmanchando. Mas a função dela é essa, ela absorve energia e não devolve. E o que pode acontecer também, se você estiver usando algum destes cristais, ele quebrar, né? Aconteceu de uma cliente minha lá, que comprou uma matita muito bonita, um pingente, aí quando uma amiga dela olhou, ai que lindo, quando ela viu estava trincado. Então, a amiga tinha um certo olho. Outra coisa, símbolos. Alguns símbolos ajudam a nos proteger dessas emanações negativas. Mão de Fatma, né? A tradicional, da cultura islâmica, né? Mão de Fatma. A figa, né? A figa que é conhecidíssima. Outro símbolo que ajuda muito é a medalha de São Bento, a medalha de São Jorge, o famosíssimo olho grego e as estrelas de seis pontas. Você pode usar isso como o broxo, como o pingente, né? Vai ter esse mesmo efeito. E uma outra dica que eu digo para vocês no olho grande é evite ostentação, né? Não fique mostrando tudo o que você tem, tudo o que você conquistou para esse tipo de pessoas, né? E às vezes a gente não sabe quem é. Às vezes é uma pessoa muito próxima da gente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser até alguém da família, né? Não está livre. Ah, é porque é da família. As pessoas da família são pessoas que têm tantos ou mais defeitos que as outras pessoas. São todos pessoas. Não é desmerecer e não é botar para baixo, mas a verdade é essa. E a gente sabe quem tem olho grande ou não, ainda mais quando você convive com a pessoa. Aí as pessoas às vezes se preguem, mas Regis, é justo. Eu comprei com o meu dinheiro, não roubei de ninguém. Aqui não estamos discutindo justiça, não estamos reformando o mundo, não estamos criando o paraíso, estamos dando dicas para evitar o olho grande. Uma das dicas, então, é evitar a ostentação. Certo? O que você achou desse programa? Quer sugerir algum tema? Coloca ali nos comentários. E não esqueça, esse tema do olho grande, bem mais aprofundado, está no meu curso de defesa psíquica e energética. Vá lá conferir as aulas grátis, veja o que você acha. Certo? E até o próximo programa. Música